Fala pessoal, beleza? Samuel Colt aqui. Olha só galera, tem uma raridade, só vieram 10 para o Brasil e eu tive a oportunidade de gravar para vocês. Ela vem até com luvinho, pessoal, para estar pegando. Mas enfim, essa aqui é uma Brownie Maxus Black Gold. E Gold, pessoal, sim, isso aqui é ouro, o que vocês estão vendo aqui é ouro mesmo. Eu vou comentar sobre ela e comentar também uma mudança horrível que teve recentemente em algumas portarias aqui do Brasil. Vamos começar primeiro pela portaria, depois eu já monto ela, ela já vem desmontada no primeiro escalão, assim como vocês estão vendo. Vou comentar o que vem nela e tudo. E não esquece de deixar o joinha e compartilhar com os amigos, que acho que muita gente vai querer saber tanto da informação quanto conhecer essa peça rara aqui. Nesse vídeo, infelizmente, não vai ter disparo, até porque vocês viram, é algo muito raro, muito colecionável. Então, eu não vou poder dar disparo. Ela nunca disparou, para falar a verdade. Agora, uma coisa ruim que eu tenho que comentar com vocês em relação às mudanças das importadas entrando para o Brasil. Aqui, elas têm que fazer, tipo, uma espécie de certificação agora, a partir de 2023, desde o início do ano está assim. Tanto é que vocês não viram lançamentos, assim, de importadas aqui no Brasil. Deve estar para sair aí, nos próximos um, dois meses, alguns lançamentos. Mas, esse tipo de equipamento aqui, vocês podem esquecer daqui para frente. Vai ser praticamente só a importação de pessoa física. Por causa do seguinte, para se fazer essa certificação, você tem que trazer uma unidade, daquele modelo ali, para a certificadora, para esse laboratório estar fazendo o teste. E, segundo, é muito oneroso esse teste. Então, para quem vai trazer pouquíssimas unidades, igual é o caso dessa aqui e de várias outras, que vieram menos ali de 10 ou menos de 30, não compensa de jeito nenhum trazer essas unidades. Então, daqui para frente, só modelos mais populares que a gente vai conseguir encontrar disponível no Brasil. Por conta, justamente, dessa burocracia a mais, que veio através da portaria do Exército. Agora, vamos falar dela. Pessoal, ela vem com... Isso aqui, pessoal, é tipo uma trava, uma tranca. Vocês podem ver, muito bonita, pesada. É uma tranca com senha, para você colocar aqui no gatilho. Então, você vai deixar ela armazenada ali, ou transportar, você pode trancar ela com senha e ninguém vai conseguir acessar sem a senha. Ela vem com um... Um não, né? Vem vários. Esse aqui é um deles, é um choque um pouquinho estendido. Um quarto, né? É cilíndrico. Vem com um choque cilíndrico... É o fundo. Vem um choque cilíndrico comum, que a gente mais costuma ver, né? Para tirar o prato, geralmente, a gente vê mais esse aqui. E o três quartos também. São tudo choque aqui dentro. Além disso, vocês podem notar, isso aqui é para aumentar um pouquinho a coronha. Já vem nela para você ajustar, para ficar melhor para você. Essa coronha de madeira, pessoal, é uma nogueira europeia. Então, eu não sei exatamente qual país lá, mas eu sei que é da Europa. Aqui é ouro, viu, pessoal? O que vocês estão vendo é ouro. É lindo, 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 lindo. Gravado. Eu acho que isso aqui não é a laser. Não está parecendo laser. Dá para sentir aqui que eu acho que não é laser, viu, pessoal? Geralmente é a bereta e a perase. Eles tudo têm um pessoal lá que grava ali em mãos. Agora, esse aqui não está parecendo laser, não. Estou achando que isso aqui é em mãos mesmo. O gatilho em ouro. Infelizmente, a luz é muito forte. Muito, muito bonito. O acabamento muito bom. E ela tem todo o corpo aqui, a coladra toda em alumínio. Deixa ela mais leve. É o que geralmente é utilizado nas duas. O acabamento é um oxidado de alto brilho. A parte da telha aqui também. Essa madeira. Muito bonito, com desigrenado aqui. Ah, ela veio um outro choque aqui também. Deixa eu até ver qual que é esse. Nossa, esse aqui é grandão. Esse aqui não está definido aqui, nem aqui. Dá para ver que é um outro choque. Interessante. Aqui, pessoal, tem... Ah, um papelzinho mais garantia. A garantia é de cinco anos, viu? Mas está aqui. É uma cartinha, inclusive, se precisar. Aqui é uns acessórios para ela, né? Você está ajustando do jeito que fica mais interessante, para a manolê, caso vá usar, ou para outras coisas. A luvinha aqui já vem nela. Cartãozinho. E um livro. Manual de instruções. Olha isso, pessoal. Para uma doze. O negócio é sério mesmo. É bem, bem interessante. E o cano, pessoal? Vocês podem ver. Ela vem em mira, em fibra, né? É um cano de 28 polegadas. Um cano preparado ali, para cartucho magno. Câmara de 3 polegadas. Vocês podem ver. E inox. A câmara, bem bonita. E aqui, eu vou montar ele para vocês. Lembrando que ela é semi-alto. É calibre permitido aqui no Brasil. Doze gouges. E, pessoal, o Luiz. Olha o Luiz. Vai fazer a montagem aí para a gente. Olha aí. De primeiro escalão. A telha só puxou, né, Luiz? É, tem a travinha. A retórica está travada. Aqui tem o encaixe, está vendo? Tem uma guia aqui. Essa guia aqui é importante. Aí, ferrolho preso. Aí você vai encaixar o cano. Na guia aqui. Verifica que se ela está na guia aqui, que ela vai descer. Tudo encaixado. Você vai descer ela aqui. Uma pressão vinha para baixo. Uma conferida. Vou destravar para ela fechar aqui. Vou ter a parte do encaixe, né? E... Desceu. Não está lá. Ela é... Agora foi. Tem que ter na manhã. Está aí montada, enorme. Muito, muito bonita e exclusiva, né? O pessoal aí que é mais colecionador ou que tem uma grana. Ela está na média de quanto aí? Uns 20? 20 a 22. 20 a 22 pila. É. É muito inferior a uma bereta. As beretinhas você acha aí uns 180, as de entrada, talvez 300 pila. As peradas também não saem muito distante disso. Essa aí na casa dos 22. É muito salgado? É. Para o Brasil, infelizmente, pouca gente tem condição, né? De ter um negócio desse. Mas que tipo de uso ela teria? Primeira coisa. Colecionismo. Caso você não for colecionador e queira colocar isso aqui para uso, dá para se usar no tiro ao prato, que é muito boa. É uma semi-alto, um gatilho apenas, um cano de 28 polegadas com várias opções de choque, né? Então, funciona muito bem no tiro ao prato. Para manejo, eu já não teria muita coragem de levar esse aqui para o mato, não. Mas a galera costuma usar. Eu falo por mim, eu não teria coragem. Se você tivesse coragem, deixa aí nos comentários. Mas funciona também, né? A capacidade dela é de 4 no tubo, mais 1 na câmera, totalizando 5. O gatilho dela, pessoal, está fria, né? O gatilho dela é bem suave. Não é aquela coisa mais suave do mundo, nível competição, mas isso aí é fácil de amaciar. Mas e aí? Deixa a sua opinião. O que você achou da Black Gold, exclusivíssimo aqui no Brasil? Infelizmente, equipamentos como esse, daqui para frente, vão ficar cada vez mais raros. E esse problema, pessoal, que foi criado através de uma portaria que, infelizmente, vai burocratizar a vinda de equipamentos, principalmente aqueles que são em quantidades limitadíssimas ou séries especiais, isso aí pode ser muito bem resolvido com um projeto que o Marcos Polon está querendo até apresentar aí no futuro, para se criar uma espécie de código de produtos controlados. Ou seja, isso aí vai colocar em lei o que deve ser seguido e o que não deve. Evitando aí que haja portarias e portarias e tudo isso mudando com muita frequência, a gente sabe que isso atrapalha vários importadores de estarem trazendo coisas para cá, porque fica uma insegurança jurídica, aquela mudança de legislação o tempo todo, o risco fica muito alto para eles também, e aí acaba que, infelizmente, dá uma enxugada de variedades aqui no país. E lembrem-se que o 9 do 7 está chegando, viu, pessoal, em Brasília, assim como sempre a gente faz, camiseta branca, sem nenhum tipo de EDC, nem canivete, equipamento, nada, viu, pessoal. Será algo totalmente pacífico e ordeiro, assim como foram nos outros anos. E lembrando que é pauta única, viu, para quem nunca participou do 9 do 7, é apenas uma pauta que é o acesso, né, a esses equipamentos, a legítima defesa, ao esporte, né, tudo isso que engloba esse acesso. Não há espaço para outra pauta lá nesse evento, viu, pessoal, só para avisar a todos vocês, ano passado algumas pessoas quiseram ir lá para protestar contra instituições e foi retirado do evento. Esse ano também é muito bem organizado, viu, tem polícia para tudo quanto é lado, é bem seguro também o evento. E vai iniciar às 9 horas da manhã em frente à Catedral, em Brasília, e com o término ao meio-dia. Enquanto com a sua presença lá, eu e o Marcos Polon estaremos. E muito obrigado por ter assistido, se inscrevam aí no canal que tem muita novidade para ser dito daqui para frente. Muito obrigado, deixe o joinha, compartilhe com os amigos e até a próxima.